Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais um videão A gente veio comprar a peça que faltava rapaziada, pro Polo, que tá dando problema, tá acendendo a luz no painel Vocês lembram que a luz tá acendendo no painel, é só eu dar uma acelerada que a luz começa a pitar ali no painel O que que é rapaziada? Sensor de cebolinha ali de óleo cara, que tá com problema, esse daqui tá com problema Esse daqui eu comprei original na internet, fala que era original, mas foi engraçado, fui enganado aí Comprei no Mercado Livre lá mano, eu sempre compro no Mercado Livre, mas essa peça aqui mano, me enrolaram aí, não quiseram trocar Um mês de uso rapaziada, e começou a vazar óleo, mandei mensagem e não deu certo Tive que vir recorrer a AutoZone aqui pra comprar outra peça, né, comprar uma pecinha aqui ó É a peça que tá faltando no carro mano, nossa, de verdade rapaziada A peça é essa aqui ó, vocês podem tá vendo aí Essa peça aqui rapaziada, falam que é original né, eu comprei como original Só que realmente não é, né, tá girando ó, vocês podem ver que tá girando, não pode girar E essa peça aqui a gente vai fazer aí a troca aí, demorou? Então bora pra casa aí, a peça que faltava mano Então bora pra casa aí, desculpa a bagunça aqui mano, mas tá uma bagunça monstra, né Vamos deixar essa aqui fora Comprei uma cera aqui pra tá lavando o carro, porque meu carro tá muito sujo cara Nossa, pensa na sujeira que tá Deixa eu só dobrar esse papel aqui rapaziada, pra guardar Bora pra casa, né, já corremos atrás de várias coisas aí, inclusive de PC De peça pro carro mano Bora pra casa, dá uma lavada no polão, que tá precisando hein O polão tá sujo demais velho, você tá maluco E é isso aí mesmo, deixa muito like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho Que isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra, né Olha lá a luzinha de óleo acendendo rapaziada, que eu falei pra vocês ó Essa luzinha, não tá vazando óleo, meu carro tá com óleo certinho Só que ele fica falando que o meu carro não tem óleo Por conta desse sensor que tá com problema cara Então acaba complicando aí pra caramba a minha vida mano Nossa, vou pegar o papel aqui Esse papel aqui eu não posso perder cara, é a garantia da peça Né Vou colocar aqui também Quero tá colocando aquele encosto de braço aqui mano, tá ligado Que ajuda aí, tem um suporte ainda de colocar as coisas por dentro Ah logo logo a gente A gente conquista isso aí mano Vamos instalar lá nos vídeos aí Notebook vai ter que sofrer um pouquinho aí pra Até dar tempo aí do meu PC voltar novamente Nossa cara, não tive sorte hein mano Queimar, nossa Deu problema no PC mano, tá osso pra postar os vídeos Tá uma correria Correria do caramba velho Eu não consegui ainda resolver Essa parte aí mano Mas Se Deus quiser vai dar tudo certo Pegar a avenida lá na frente Que é bem mais fácil cara Eu não vou subir por aqui não mano Ali fica mais fácil Dar uma lavada no carro ainda Dar uma aspirada Tirar o pó Então essa peça aqui rapaziada A gente comprou aí mano Tomara que dê Que dê certo aí Né E isso aí mano É a peça que tá faltando aqui Pra acabar essa dor de cabeça aí Na parte de De óleo aí do carro mano Ó o Golfão rebaixado Louco Nossa cara É comprar um spray preto brilhante Acabei até esquecendo velho Mas eu não vou pintar agora não De preto brilhante Vou esperar mais um pouquinho E aí eu vou comprar um spray brilhante aí Preto brilhante Pra tá pintando a roda também Já cansei da roda preto fosco E tá precisando dar uns retoques também né cara Já faz mó tempo que a gente Fez a pintura aí dela Cara muito doido ali velho Você é doido Vamos ver Tem vários projetos vindo aí no canal aí rapaziada Pra Desde essa parte de performance aí Desde a parte de estética também Tô pensando em mudar algumas coisas Tô pensando em comprar outras coisas aqui Inclusive a seta mano A seta no retrovisor Que eu vou tá colocando também Vou tá comprando aí Né Pra tá colocando Não sei se é fácil colocar Se é difícil Mas eu vou tá comprando aí pra colocar Né Nos dois retrovisor E aos poucos aí vai dando certo Cara Se corre aí Aos poucos a gente vai fazendo aí Os projetinhos Né Pode parar Mas bora pra casa aí né Vou pelar nações aqui cara Eu acho que é mais Mais fácil pra mim Por ali até gosto de ir cara Mas é muito sinal Um atrás do outro Tô ter que ficar parando Tô ter que ficar parando toda hora Cara Isso aí acaba Caba combustível também mano Ficar parando toda hora É osso né mesmo Mas tá bom Sinalzinho aqui Só tem esse Mais um ali na frente Tá ligado Lá pra frente Então lá tem mais um Mas Mas até que suave Agora na avenida Que eu tava ali Nossa é muito cara É muito Muito sinal Um atrás do outro Logo logo a gente vai A gente vai tá trazendo O projetinho aí também Do escape Que a gente tá com duas Ponteiras duplas né Pra tá colocando no carro Ainda não soprou muito Dinheiro ainda pra gente Tá fazendo esse projeto Mas logo logo Vai vir pesado Aguarde Mas é isso aí Rapaziada Escreva aí Ativa o sininho Nossa Carro estranho Cara Deve ser híbrido Quanto que não custa O carro que tem ali mano Carro totalmente elétrico Ai caramba Não viu buraco Empaulado hein mano Bora pra casa Tentar editar o vídeo Dar uma lavada no bolão Aqui que o bagulho tá sujo Cara Nossa senhora Tá fácil andar de carro Mas não cara Você gasta o combustível do cão Essa peça aqui Eu mesmo vou trocar Né Essa pecinha aqui É muito essencial Ela fica ali na parte do motor Né E ela te acusa ali A parte de nível de óleo Se o óleo tá baixo Se tá com problema de óleo E tal E E a gente tem que tá fazendo Essa manutenção aí Urgentemente Cara Tô usando uma peça ali Mas a peça não é muito de confiança Porque ela já deu problema Também E a gente foi Colocou um parafuso no meio Pra não vazar Vou ter que ficar esperto Cara Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser Vocês que curte pra caramba Os vídeos aí Que tá entrando no canal Então fortalece Rapaziada Nem tô acelerando muito o polo Eu fiz o escape direto Mas vocês podem ver Que não tá fazendo muito barulho Porque eu não tô acelerando muito Cara O combustível tá caro demais Se eu ficar acelerando Como se tive que tá aqui Some 2p Então tem que andar meio suavinho Mas se Deus quiser Eu tô a hora que dê certo E aí Dי�喊 Diz 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 Veja Diz Diz Mas é isso aí, mano Quantos minutos já deu aí? Já deu uns 10 minutos aí já Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo De coração, é nóis Fortalece, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo E é nóis Fui, mano